3, 2, 1, caiu o grande, para a pista rola Estou ali irmão, vou ver, andando demais, demais, demais A Isabela, número 8, que está correndo pela S e pela Júnior Lembrando que nós temos dois pilotos que estavam na corrida anterior, tá? Beleza, dois pilotos que, ei, Miguel Nelson, se enrolou na curva Se enrolou no cotovelo, ali é o cotovelo A gente chama que ele é de cotovelo, é aquela puxada Aí o piloto do velho deu uma atrapalhadinha ali A Isabela abrindo vantagem, meu irmão, anda demais F Júnior Nessa prova, o Miguel D'Or abre de volta O parque fechado, liberando em X4, primeira chamada Temos também o Emanuel, de Sonomara com a volta de número 77 O garotinho que está disparado aí, né, nas competições Vamos lá, depois nós vamos ter a F4 importada Isabela e Boy Os dois correndo, aí já tem uma corrigida na S também Escuta de gente grande Os dois corredos anteriores, os corredos a gente é meio de área, né, estão cansados E aí O Miguel D'Or, a gente está fazendo a destaca pelo primeiro lugar da Júnior Miguel chegou Chegou da Isabela Sabe que é um páreo duro E agora a frente do Miguel Você viu o que ele fez aqui na intermediária Tá certo que ele tá de moto 80 Só que essa moto 80 é a moto que ele andava A moto 125 é a moto nova Ele não tá acostumado ainda com ela E com isso a gente ganha o espetáculo Com isso a gente ganha o espetáculo Liberado 4 em portada Parque fechado Empariou 357 ultrapassou É difícil segurar É difícil Não é fácil Já teve um probleminha na moto Mas tá de boa Cuidando da marcha Cuidando da curva Hário O oponente E aí quando ele passa aqui no pitlane A galera grita na cabeça dele Vambora 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 4 em portada 4 em portada Que fechado Liberado Que fechado Liberado Está na pista É o piloto de Costa Rica É o número 118 É o piloto de Paraíba A Tainá Pereira A Tainá Pereira E o Juan Pablo A Tainá Pereira E o Juan Pablo Eita, vamos lá gente A F.A. Junior na pista Depois nós vamos ter a 4 em portada Vamos já fechando os 10 minutos de prova Já vai vir a placa de duas voltas Miguel Boyer Uma história sobre a Tainá Que é de Costa Rica Ano passado Até aqui pra competir Depois da contusão E ela recuperando Depois de um ano contundido Lá vem Miguel Boyer 3, 5, 7, 10 Vem pra cá, vem pra cá Parabéns a você Primeiro na época Liberou toda a parte Da prova Parabéns a você Música 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 Legenda Adriana Zanotto